Oi mamães, tudo bem? Aqui é a Ana Paula do canal Diário de Valentina e hoje é mais um vídeo da série Estimulando Teu Filho em Casa pro blog Arca Baby. Gente, estimular a criança, estimular o bebê é muito, muito, muito importante. Porque eles se tornam crianças mais ativas, mais independentes, mais inteligentes, sabe? É estímulo com incentivo. Se teu bebê não tem incentivo ou não tem alguém que mostre pra ele como fazer as coisas, aí tem gente, tem famílias que não estimulam, que não comem, que não fazem, a criança também não vai fazer. E com o estímulo da brincadeira é exatamente isso, tu mostrar pra criança, tu ensinar a criança. Então é isso que eu tento fazer nesses vídeos, tá? É mostrar como eu faço com a minha filha, com coisinhas simples, que elas já se desenvolvem, eles se desenvolvem muito bem. Criança é muito inteligente, criança é muito esperta. Tudo que tu apresentar de novo pra eles, eles vão querer fazer, eles vão querer descobrir. Isso é muito, muito importante pro desenvolvimento normal da criança. E tu mesma, mãe, pai, cuidador, fazer com a criança, gente, isso é muito bom, é maravilhoso. A criança só tem a ganhar com isso. Não precisa ter brinquedos chiques, lindos e maravilhosos, não, gente, com coisinhas que a gente tem em casa ou coisas baratas que tu pode comprar, porque criança pra criança é um ganho enorme, sabe? Não deixar a criança, assim, só vendo desenhinho, só vendo galinha pintadinha, não. Tudo tem hora, tudo tem seu momento de fazer, tá, gente? Então era isso que eu queria falar pra vocês, quanto é importante o estímulo da criança. Então agora vamos ao vídeo. Vamos brincar com a mamãe? Com a mamãe? Ó, um potinho com um de sorvete, uma bandejinha de carne, de presunto. Eu fiz um furinho aqui, ó. Vou margar esse aqui, meu amor. Agora o neném vai pegar isso aqui, ó, e vai colocar ali dentro. Pega um por um. Coloca ali. Isso, um. Dois. Três. Gente, pode ser com carta, sabe carta de baralho? Aqui eu não tinha carta. Deu. Quatro. Quatro. Cinco. Isso, oito. Conta. Nove. Dez. Dez. Coisa linda, contando até três. Pega aqui. A 33 já acabou. Isso. Mamãe, mamãe. Oi? Me dá uma madeira. Dois. Dois. Coloca lá. Mamãe, por favor. Mamãe. Mamãe, eu tô com fogo. Ó, oi. Nenê tá com fogo. Nenê tá com fogo. Estou tão cansado. Boca mais, Elis. Olá. Eu te amo, mamãe. Isso, filha. Aqui é muito simples, ó. É um... Eu cortei um rolinho de papel higiênico. E isso aqui é daqueles saquinhos. Coloca ali, filha. A mamãe faz também contigo, ó. Ó. Tchuk. Coloca, coloca. Ah, é um pouquinho. Coloca isso. Ah! Meu pai, por favor. Meu pai, por favor. Agora, larga. Isso, filha. Um, dois. Um, dois. Um nenão. Esse é o nenão. Feijão. Vamos colocar aqui, nessa aqui, ó. Coloca. Coloca a pipoca. Coloca aqui. A pipoca. Coloca a pipoca aqui, ó. E o feijão aqui. Isso. Olha, vovó. Ele vai te ajudar. Coloca. Coloca a pipoca aqui. A pipoca. A pipoca. Isso. Mais pipoca. Mais. Um. Um. Não te conta. Um. 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 Vou botar em calão. Um. Um. Dois. Um nenão. Um nenão. Pega o feijão e bota aqui nesse aqui, ó. Nesse copinho. Isso. Um. Viva. Mais. Mais. Bota. Não. Bota o feijão aqui. O feijão é aqui, filhão. Aí é a pipoca. Êêêê. Viva. Viva. Gente, então, essa atividade dos grãos, tu pode fazer com o bebê desde os oito meses até dois e três anos, tá? Para estimular a pinça fina, mas tu estimula tanto os dedinhos quanto toda a mãozinha, tá? A criança vai sentir, ela vai tocar, mover, espalhar com a mãozinha toda, né? E depois tu pede para colocar nos potinhos. Esses movimentos vão ajudar o teu bebê a observar, a controlar e principalmente a classificar quando ela faz a separação dos grãozinhos, hein? Para vocês me adicionarem por lá.